Oi, bom dia galera, vamos falar um pouquinho aí de caps meu hoje né, pra quem não me conhece, sou Anderson, sou treino em microtique né, estou trabalhando aí evangelizando os fiéis aí microtique no Brasil, ok irmãos? Vamos sair das drogas irmãos, vamos começar saindo das drogas, tem droga lá na sua rede vamos tirar fora irmão, ó, vamos falar mais um pouquinho de microtique aí, vamos, essa aqui é pra tirar um monte de droga da rede irmão, essa aqui ó, essa aqui eu preparei especialmente pra isso, ok? Vamos falar aí de uma ferramenta que, assim, tem agora né, sendo bem falada e tudo, tem gente falando assim, pô isso é novidade da microtique? Não, isso já tem alguns anos aí que a microtique lançou, mas muita gente não sabe nem pra que o que é até hoje, ok? A microtique tá estudando a possibilidade de incluir isso aí em alguma das certificações ou criar um plus de certificação pra adicionar isso dentro, então por enquanto ainda não tem, mas a gente vive falando dele aí, que é o tal do senhor Kepsber. Deixa eu ligar aqui o meu... Beleza, é interessante vocês pensarem sobre o User Manager, que a gente fala, não, o que é que é esse trem, né? É... Subineiro, né gente? Já viu, né? Que que é esse trem? Graças a Deus, hein? Com pão de queijo todo dia. É... User Manager, né? É um servidor Wages da microtique, ok? É um Wages que você... é opcional, está nos pacotes extras, né? Você pode instalar pra fazer gerência Wages. Ano passado eu falei de User Manager, e o cara tá voltando e falando de User Manager. É uma ferramenta que eu gosto muito e uso muito, ok? Então assim, recomendo, provedor pequeno aí, não desmerecendo o pessoal que tem o sistema de gestão, claro, porque se o seu provedor começa a crescer, você não tem como fugir de um sistema de gestão. Controlar a parte financeira, boleto, essas coisas todas, né? O User Manager não tem nada disso, ele tem apenas gerência de usuários. Então assim, pra um sistema simples, tá começando ali, o cara ainda controla ainda no Excel lá, o financeiro dele, o User Manager vai atender ele até um sem cliente aí, tranquilinho, tá? Mas ele é um sistema baseado em Wages. No nosso caso aqui, por que nós vamos usar ele? A ideia aqui, eu vou falar pra vocês durante a apresentação, nós vamos simular um cenário de um hotel que tem vários access points, esse aqui por exemplo, né? Se eles colocarem a microtique aí vai melhorar a vida deles. A gente pode estar colocando, né? Um hotel, um User Manager pra gerar a bilhetagem, os vouchers de acesso, ok? E aí o cara tem os APs gerenciados pelo Capsman. Então nós vamos ter dois cenários. Primeiro cenário, os APs sendo gerenciados pelo Capsman. E no segundo cenário, os vouchers de acesso sendo gerados pelo User Manager. Ah, mas lá no hotel lá que eu vou prestar consultorio, o cara não usa voucher de acesso. Beleza, então você só vai precisar do Capsman. Apesar de eu achar que você vai precisar do User Manager, porque é uma rede sem ingerência dos usuários, você vai ficar complicado aí, ok? Vou mostrar pra vocês rapidamente sobre configurar o User Manager. Se você ler aqui mais alguma coisa da Waikai, que é onde eu recomendo vocês buscarem material, vocês vão fazer isso aí funcionar facinho, beleza? Vou falar também um pouquinho lá do User Manager, a instalação é simples, tá? Tem uma configuração inicial, a gente vai fazer, vou fazer aqui na tela. Vou mostrar aqui no slide, tá? E configurar o hotspot certo, precisa só de cinco certificações pra conseguir fazer, né gente? É difícil pra caramba fazer um hotspot certo. Eu fiz só uma tela ali mostrando como é que é feito. Tem um renda zoom aqui que se tudo der certo, ou seja, né, segundo o Morphe, se haver uma possibilidade e 0,1% dará errado, dará errado. Então isso pode ser que aconteça hoje, né? E eu vou ter batido o recorde, porque eu subi esse laboratório, foi em 30 minutos ali antes da gente vir pra cá. Então se funcionar, vai ser excelente. E as considerações finais aí, vamos fazer algumas análises. Vamos lá. Nosso objetivo aqui é facilitar a gerência das redes sociais de pequeno, porte, médio, porte e por que não grande, ok? Em hotéis, hospitais, ok? Utilizando o Capsman User Manager. Eu falo hospitais, que há pouco tempo o pessoal no hospital me solicitou que eles tenham vários access points do hospital, porque agora o pessoal tá usando aqui sistemas com tablets, né? pra poder, em vez de ter aquele papelzinho lá na cabeceira do paciente, tem aquilo, mas eles têm tudo digital pra controlar o sistema e tudo, e o treino não funcionava. Aí falou, pô, o que a gente pode fazer pra resolver isso? Falei, Capsman, Capsman, ok? Vamos lá. Falei aqui um pouco pra vocês do User Manager, né? Ferramentazinha, já adiantei pra vocês, ferramenta da Microtik de gerência baseada em radios. Você pode utilizar ele pra autenticar usuários hotspot, PPP, DHCP, wireless, e inclusive usuários do router OS. Ano passado eu falei de usuários do router OS, ó, tá? Você centralizar a base de dados dos seus usuários de acesso ao sistema. Funciona no processador X86, MIPS, BIARM, PowerPC. Na verdade, isso não funciona nos SMIPS, porque são processadores pequenos, memória muito pequena, não suporta, ok? Então, ou seja, memória, pelo menos 32 MB de memória RAM, 2 MB de espaço livre em disco. Roda até no seu telefone, tá, gente? Você pode abrir aí no Safari, no Chrome, e rodar, belezinha, você pode ter acesso ao sistema. Sobre o Capsman, eu gostaria de falar pra vocês. O Capsman é o seguinte, nós, pra subir uma rede Capsman, nós temos que ter consciência que existem duas figuras dentro dessa rede. Uma figura principal, que é o Manager, onde nós vamos fazer todas as configurações referentes ao wireless dos nossos, todos os APs da rede. Ok? Então, lá que eu vou setar SSID, senha, se eu for colocar senha. Forma de autenticação dessa senha, vai ser via radios, vai ser local, vai ser canal, larguia de banda, tipo que nós vamos utilizar de tecnologia, vou usar B, G, N, AC, ok? Então, nesse equipamento, nós vamos fazer toda essa configuração. Aí você pensa, pô, mas não sobrou nada pros Caps, pros APs? Sim, no Cap não tem nada pra fazer, pra ver a verdade. E não tem nada pra fazer, tanto que não tem nada pra fazer, que a MicroTik botou até mais uma função no botão de reset, pra você apertar ele e virar Cap já de uma vez, pra você não ter que fazer nada. Beleza? Então, na verdade, toda a configuração é feita no Manager. O Cap, que é o AP em si, o cara que vai ficar lá provendo o wireless, ele, na verdade, você pode apertar o botão de reset, ele soltar ele, se não me engano, em 15 segundos, ele já entra em modo Cap, ele já se conecta no Manager. Ou você digita uma linhazinha de comando lá, via Mac, Telnet mesmo, de dentro do Manager, e ele já subir, já tá funcionando. Então, ou seja, é bem simples mesmo. No Inbox, é dois checkboxes que você vai ter que marcar lá. A configuração do Cap foi criada pra ser simples. Então, são dois caras distintos lá dentro da rede. A vantagem desse modelo, eu vou voltar aqui só pra comentar, é que se você não tiver esse modelo, se você tiver 50 P's, você vai ter que fazer 50 configurações. Imagina 50 P's aqui no hotel, aí amanhã o dono levanta aqui de bola virada e fala, não gostei desse SID. Quero que mude esse SID aí, meu amigo. Aí você fala, putz, mas são 50 P's, chefe. Quero saber não, meu irmão. Põe essa porra aí pra rodar hoje. Beleza? E aí, tá lá o cara, 50 P's. Chegou no final do dia, ele falou, me... Não, cara. Ficou legal, não. Põe tal. Aí você... Sério. Então, ou seja, tudo isso a gente faz no manager lá. Beleza. Se o script quiser mudar lá, pra todo dia o SID serve diferente, a gente faz o script lá, todo dia ele vai mudar diferente lá o SID. A senha. Ok? E outras configurações que a gente pode estar tudo centralizado. Então, vamos lá. O manager, a gente tem... Desculpa. A gente tem a centralização aí, né, do tudo lá. A gente pode fazer configuração dual band. Beleza? Ou seja, um equipamento igual ao que eu tinha que lançou ano passado. O WAC. O WAPAC. Ok? Que é um equipamento que já vem interno dele duas interfaces. Uma em 5.8 e uma em 2.4. Então, eu quero prover o WALIS aqui no meu evento, mas eu quero dar as duas possibilidades. Porque o pessoal aí que tem 5.8 já conecta em 5.8, pega uma internetzinha mais rápida. E o pessoal de 2.4, coitado, vai sofrer lá no 2.4. Beleza? Então, eu posso subir as duas bandas. E essa configuração ser toda feita lá no Caps Manager. Tem a possibilidade, a partir da versão 2 do Caps Manager, de trabalhar com camada 3 também. Ou seja, o meu manager pode nem estar aqui, nessa localidade, pode estar na nuvem. Beleza? E ele gerenciar vários hotéis. Temos essa possibilidade. A gerência de tráfego, se você estiver usando for hold, default for hold, ou se você não está usando, você pode fazer com que, por exemplo, se o manager fica dentro desse local, você pode fazer com que todo o tráfego dos APs passe por ele para ir depois, e sim sair para a internet, você podendo aplicar regras de filtro, faro, etc. Num único lugar. Num único lugar. Beleza? Autenticação RAIDES, eu comentei com vocês. Então, ou seja, o cara que vem se autenticar lá na sua wireless, ele já pode se autenticar via RAIDES na borda, pela própria configuração do manager, e algumas outras configurações customizadas. Está ok? Vamos fazer a instalação. Simples. Não tem nada de mais, tá? A gente baixa lá no site da MicroTico o Extra Packet. Vamos descompactar ele. Tem um pacotinho lá, que nós vamos ter que soltar aqui dentro da nossa routerboard, que é o User Manager. No caso aqui, eu usei a versão 37.1. Depois de reiniciada a routerboard, o bichinho está lá, instalado lá no lugarzinho dele. Simples. Nada de mais. Ah, e sobre o Caps, como é que eu instalo o Caps? Anterior à versão 6.37, a MicroTico tinha três pacotes wireless. Um deles continha o Caps, mas que era o CM2, CM2, ok? Então, seria necessário que você instalasse ele ou ativasse ele para não utilizar. A partir da versão 6.37, a MicroTico fundiu todos esses pacotes wireless. Graças a Deus. E aí, você não precisa de ter essa preocupação. Então, instalou, subiu o 37, ele já está lá rodando. Já na hora que você voltar, já vai estar o botãozinho do Caps lá, habilitado para utilizar. Então, eu coloquei um cenário aqui, que eu já comentei com você. Um até tem 30 pêsseguas para ser gerenciado. As tarefas como troca de senha, SSIDs, as coisas vão ser complexas, vão ser bem repetitivas, ficar lá o tempo todo, escrevendo, vou ter que alterar o SSID de todos os hotéis. O cara está falando aí, beleza, eu entro aqui via internet, faço isso no MicroTico, beleza. Está bom, você quer fazer isso 30 vezes, sem problema nenhum. Está com tempo sobrando na empresa. Ou seja, também, aí a gente vai trazer lá para o lado do User Manager. Vou poder criar vouchers com velocidades diferentes para os meus usuários. Então, vou poder ter lá meus hóspedes VIP, aquele hóspede que está sempre hospedando lá no hotel, dou um voucher VIP para ele, vai se sentir mais importante. Pô, a internet minha é mais rápida, porque eu sou VIP desse hotel aqui. Posso definir também que ele não vai ter que ficar trocando de voucher de um em um dia, enquanto os hóspedes normais vão ter que ir lá buscar um voucher normal. Isso aí fica por conta do administrador na hora. Configuração do User Manager é simples, não tem muita coisa não, beleza. Se instalou o User Manager, você vai lá e digita o IP do MicroTico e barra o User Manager. Vai abrir essa telinha aqui. Por padrão, ele já vem com admin sem senha. Então, você já loga aqui, admin sem senha, já logou. Então, é interessante colocar aí uma senha para acesso. Depois, nós vamos criar os planos, que seriam, vamos dar aí, o cliente vai ter lá VIP, o outro não vai ser VIP. Então, nós vamos criar os dois tipos de vouchers que eu vou estar subindo dentro do sistema. Lembrando que se você não tiver os dois, você vai criar apenas um. Então, eu vim aqui, criei aqui hóspedes, defini aqui, que esses hóspedes seriam os hóspedes comuns, eles seriam três dias, ou seja, o voucher dele vai valer por três dias, pode ser alterado, e defini a banda do cara em um mega. Depois, eu criei os hóspedes VIP. E o uptime, não tem. Então, esse cara, tipo, vai ficar usando esse usuário por tempo indeterminado. Se esse cara voltar no hotel, ele pode, inclusive, usar o mesmo usuário dele. Beleza? Se for, isso aí, gente, como eu falei, é cada administrador trabalha de uma forma. Então, você acerta aqui uma semana, alguma coisa assim. E para esse cara, eu dei dois megas. Beleza? Acertei dois megas para ele lá. Logo depois, nós vamos criar os vouchers em lote, porque, pô, ficar criando um hóspede por vez, vai ser complicado, certo? Então, o microtique me permite criar o em lote, os usuários, no User Manager. Então, eu venho aqui, seto lá, número de usuários que eu quero criar. Então, eu vou criar agora 100 vouchers de uma vez. Ok? Tem lá, eu quero colocar um prefixo no começo do username. Então, vai ser aquele nome que você setar aqui e o microtique vai colocar aleatório. Beleza? Então, o pessoal geralmente coloca o nome do hotel e aí ele coloca. Depois disso daqui, qual o tamanho que vai ser isso? Então, aqui você seta, por exemplo, cinco caracteres, seis caracteres, o microtique vai colocar randômico ali, na hora da geração. Tamanho da senha. Aí, eu prefiro usar essa opção aqui, que é colocar a senha igual o nome de usuário. Para você não ficar, o usuário ia ser a senha aqui. Hóspede, né, gente? Não tem aquele conhecimento de rede. Então, vamos colocar uma coisa mais simples. Então, eu marco aqui essa opção, ou seja, a senha, o usuário e a senha vão ser os mesmos. Aqui, uma coisa comum, hoje em dia, cada um traga consigo umas duas formas de se conectar à internet, no mínimo. Então, o cara já arranca do telefone dois celulares, aí daqui a pouco o cara tira o notebook, tira o tablet, o cara está com cinco dispositivos. Então, aqui eu coloquei o quê? Que ele vai poder utilizar esse mesmo usuário para até quatro dispositivos. Beleza? Então, é uma boa prática. O pessoal de hotel costuma colocar cinco, dois, aí fica por conta. Aqui eu coloquei isso aqui só para ilustrar, porque não é informação para o nosso case aqui. É importante que ia colocar o nome do cara, que isso aqui é uma base de dados apenas. Beleza? Vida que segue. Agora, nós estamos faltando só habilitar qual equipamento vai se autenticar no User Manager. Beleza? A gente vai falar, olha, quais os equipamentos vão poder se autenticar no User Manager. Como, no nosso caso aqui, o próprio equipamento que vai ser o User Manager também vai ser o Hotspot Server, que vai se autenticar nele, então eu usei o Loopback. Ok? Botei o IP da Loopback. E você tem uma senha aqui super criativa, né gente? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Fica para o gosto dos colegas aí também. Beleza. Ó, o User Manager já está configurado. Agora a gente vai configurar o nosso amigo Capsman. O Manager, né? Vamos configurar o Manager, que é a maior configuração. Beleza? Então, eu vou lá no botão Capsman, ok? Clico em Manager e habilito ele. Você também pode trabalhar com certificados digitais. Eu recomendo. No nosso caso aqui, exemplo, eu não utilizei. O MicroTik já gera isso automático. Você não tem muito trabalho, não. É só clicar aqui dentro, aqui já habilitando. E no Cap, você também vai ter que dar um comando a mais, que é para ele também trabalhar com certificados. Os certificados são criados no Manager e são trocados com os Caps. Ok? Então, toda a comunicação entre Cap e Manager vai passar a criptografada. Se você estiver usando camada 3, recomendo. Então, o Cap está às vezes na nuvem, alguma coisa assim, recomendo. O Manager. É, só isso mesmo. Aqui é bem simples, só habilitei ele. Aí, na minha apresentação aqui, nós vamos utilizar o tráfego centralizado, passando, a gerência de tráfego passando pelo Capsman. Ok? O Manager vai controlar o tráfego dos Caps. Então, ou seja, o cara conectou nesse API aqui, o tráfego dele vai ser direcionado para o Manager. Ok? Isso não tem perda nenhuma. Claro que vai depender da forma que esse cabo está chegando lá. Mas, entre Manager e Cap e Manager, não há perda nenhuma. Inclusive, é gerado um túnel similar a um Avelã, ok? Naquele momento que fecha a conexão entre o Cap e o Manager e todo o tráfego vai passar ali por dentro. Apenas para a gente ter a gerência centralizada também do tráfego dos APs. Porque, ao meu ver, isso é importante. Criei a bridge, simples, com RSTP ali, evitar um possível loop. Subi o IP aqui, que depois o Hotspot Server vai entregar aqui dentro. Eu usei um barra 24, mas em hotel isso é impossível de ser usado. Mas, está aqui só um caso de exemplo. E aí, sim, nós vamos botar a mão no Manager agora para configurar. Beleza? Aqui na aba, nós clicamos lá no botão Capsman e aqui no Configuration, eu vou começar a acertar a minha configuração. Ok? Então, eu coloquei o nome ali, configuração padrão, os APs. Por enquanto, o Capsman só trabalha, o Manager só gerencia APs, não gerencia um clientes, mas, por enquanto, só tem o modo AP. Eu selecionei aqui, mas eu também poderia não ter selecionado, porque como ele não gerencia stations, eu não precisaria de colocar ele aqui. Cetei o SCD que eu quero, beleza? Se eu quiser que ele fique oculto, eu marco a opção. Eu citei aqui, Brasil, para a gente respeitar os canais que estão disponíveis aqui no nosso país, dentro da legislação. Posso setar uma porrada de opção aqui da Wireless. Ok? Todas aquelas configurações que a gente faz geralmente lá no AP, eu vou estar fazendo aqui. E outra, que eu não comentei, o Manager, esse Manager aqui que eu subi, era um x86. Ou seja, o Manager não precisa ter interface Wireless. Ele pode ser um x86, ele pode ser uma RB lá, CCR, que está no rack lá da empresa. Tá bom? Não precisa ser uma RB específica para isso também. Beleza. Então, parâmetros de configuração aí, continuando, pulei de aba, mudei de aba para o Datapath. No Datapath, eu selecionei a bridge que eu criei. quando eu seleciono essa bridge, significa que todos os túneis que forem fechados com os caps vão ser adicionados a essa bridge. Então, todo o tráfego que fluir deles vão ser adicionados a essa bridge. Aqui, eu poderia utilizar a local for hold, que é uma opção que o micro-team me dá. No caso, você está usando camada 3, por exemplo. Então, o cara está aqui, o cap. E o Manager está na nuvem. Eu vou mandar o tráfego para a nuvem? É isso que esse cara está falando? É, se você não utilizar esse recurso aqui, vai. Mas aí, você não usa a bridge e marca o local for hold. E aí, o que vai acontecer quando você fizer isso? O cap, teoricamente, já tem internet nele lá. Você tem uma porta dele que está com DHCP ligado lá e está com internet nele. Então, dali, ele já vai distribuir a internet para vocês. Então, ou seja, dali, o cara autenticou, obedeceu as políticas que foram configuradas aqui e tudo e tal, e o cara já sai para a internet dali. Ele não vai para sair lá pelo Manager. Então, descentralizei o tráfego. O tráfego não passará pelo Manager, nesse caso. Neste exemplo, eu usei o tráfego passando pelo Manager. Aqui na aba Channels, eu setei a tecnologia que eu vou usar. Eu estou usando aqui, no caso, BGN, que é o equipamento que eu estava com ele na mão. e aqui eu posso setar a potência. No caso, eu quiser reduzir o tamanho das minhas células. Como estou em um lugar que tem muita gente concentrada, eu preciso de colocar muitos rádios. Para o quê? Conseguir atender mais pessoas. Então, eu tenho que reduzir a potência. Então, ali eu posso setar a minha potência que eu quiser aqui dentro. Na versão nova que saiu, agora a versão 6.37, apareceu essa nova abinha aqui, a rate, onde eu consigo setar data rate dos APs, que não era possível até a versão anterior. Então, você também consegue setar os data rates se for o caso, necessidade. E, a última nota é um pouco importante, na verdade, a mais importante, a aba Security, onde eu vou habilitar qual a tecnologia de criptografia que eu vou utilizar, os algoritmos de criptografia e a senha que eu for usar na minha Wi-Fi. Então, está lá, subi aqui, aí o seu chefe amanhã chega e vai falar assim, tem muita gente saber essa senha, muda aí. É só vir aqui, mudar e aplicar, já está trocado. Ô, chefe, que hora que fica pronto? Já está funcionando? Esse cara é foda, hein? Vou dar uma menina de salário para ele. Sonho da gente, né? Sonho, sonho. Beleza? Beleza. O cara vai pensar assim, na verdade, né? Fez mal com a obrigação, gastei uma grana com esse cara no curso aí. Mas está bom. Aqui, é a parte final, ok? Aqui é onde nós vamos prover essas configurações para os APs. É o momento que o manager vai capturar todos os caps e falar assim, ó, vem para cá, meu filho, você é meu. Aqui, eu fiz a configuração de full, ou seja, não tenho APs diferentes nesse cenário. Se eu tivesse, por exemplo, equipamentos em 5.8, equipamentos em 2.4, eu poderia fazer aprovisionamentos diferentes para ele identificar esses rádios lá dentro da rede e falar, olha, esse cara é 5.8, então essa configuração aqui tem que ser outra. Ok? Então, aqui foi bem simples, porque eu estava usando o equipamento de 2.4. Selecionei a configuração padrão que eu criei, essa configuração toda que nós fomos fazendo aqui, chama a configuração padrão, olha lá o nome que eu coloquei nela. Então, eu vim aqui, selecionei, eu marquei a opção para ele criar os túneis, que são os túneis que vão ser gerados entre os caps e o manager automaticamente e já iniciar habilitados. Se eu precisasse de subir SSIDs virtuais, que é o caso, todo lugar, até onde a gente precisa, teve vários SSIDs, um para cada situação, eu crio de novo essa configuração aqui que nós fizemos, essa configuration, crio ela diferente, com o SSID diferente, exemplo, voltando, aqui, beleza? e aí eu ponho um nome diferente aqui, e aí aqui no aprovisionamento, eu chamo ele aqui, slave configuration, posso colocar vários, beleza? 4, 5, 6, com senha diferente, SSID diferente, tudo aqui dentro, beleza? Aqui um parâmetro interessante que eu gosto muito de usar, que é o seguinte, quando os caps se conectarem ao manager, eles vão ser identificados lá. Como é que eu quero que ele apareça para mim, lá, para me identificar quem que é quem? Então, vamos supor que você subiu o cap daqui, colocou no identifile dele, salão de convenções, salão de convenções direita, salão de convenções esquerda, fundo. Então, na hora que ele se conectar, vai aparecer lá o túnel referente a esse nome, mais um nomezinho que você colocar aqui embaixo, aqui do jeito que você quiser. Então, eu coloquei cap traço, aí na hora que aparecer, vai aparecer cap traço, convenções direita frente. Pronto, vai aparecer isso lá. Então, você bateu o olho, você já vê o tráfego que está passando naquele túnel. Você tem a gerência toda. Você vai ver o tráfego de um por um dos APs passando. Lá no manager. Lá no manager. No manager, você vai ver, a pela de cima, está consumindo tanto, de lado, não está consumindo nada. Você já vai estar vendo isso lá no manager. E o cap? Nesse aqui, tudo foi o manager, essa parte aqui toda foi o manager, é o que dá mais trabalho. Você teria que fazer isso aí, exceto essa aqui, essa tela, você teria que fazer isso em todos os APs, não é, gente? Você está, essa ID, senha, blá, 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 você vai ter que fazer isso em todos os APs. Então, você vai fazer uma vez só com uma configuração a mais que é essa daqui, que é o aprovisionamento. Mas essa configuração a mais vai salvar a sua vida. Aí chega a hora do manager, do cap, desculpa. Olha o cap. É só essa tela, tá, gente? Não tem nada para fazer. Ou você aperta aquele botão que eu falei lá, que a Micrati colocou agora, que é o reset, 15 segundos, se não me engano. Ou você pode, lá do manager, apareceu lá no seu neighbor, lá, né, vizinho, apareceu lá o seu equipamento que está ligado lá em cima, você roda esse comandinho aqui e já está funcionando. Que é a mesma coisa que fazer isso daqui, Ou seja, o que eu tenho que fazer lá? Eu vou em wireless cap. Habilito. Se ele é interface, aqui eu vou selecionar a interface wireless. Se tiver mais de uma, vamos para aquele equipamento, tem duas, três interfaces para ser gerenciado, no caso das dual band, ok? Seleciono ela aqui, aí clico aqui, aparece a outra, cliquei. Se eu for usar o certificado, no nosso caso aqui, não estamos usando o certificado, está noni. E aqui, a interface que vai ouvir o manager. Então, a interface que está ligada na mesma rede camada 2, no nosso caso aqui, com o manager. Só isso, nada mais. Para esse cenário que eu coloquei para vocês, nada mais. Nada mais que isso. Pronto. Está pronto o nosso caps. Já está rodando. Nesse momento, a API já está lá no ar, com os SSIDs, tudo rodando. Faltou o hotspot, não é, gente? Esse, vamos ter que fazer uma outra apresentação, porque levamos umas três certificações, mais ou menos, para fazer. Aí, está aqui. A mais difícil é essa, que não tem nada a ver com o hotspot, que é a parte de radios. O nosso equipamento vai buscar informação para autenticação lá do usuário, a bilhetagem do cara lá, o usuário e senha. Ele vai buscar onde? Então, a gente marquei aqui, hotspot, como é o mesmo equipamento, utilizei a loopback e aquela senha super criativa que eu criei lá atrás, lembram dela? Está ela aí. Então, agora foi o handshape, os dois ali, fecharam a mãozinha e falaram, vamos trocar a ideia aí. Pronto. Aí é o hotspot, aí é o que eu falei que precisa de três certificações para fazer. Next, 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 finish. Bem estilo drogas. Bem estilo drogas. Só temos que fazer uma mudança por causa do nosso cenário, que é habilitar a autenticação radios no hotspot, porque o hotspot por padrão vem a autenticação local. Então, nós vamos lá, server profile, pegamos o profile que nós criamos lá, que o nome foi hotelmoon.br e selecionei lá, userades. Nada mais que isso. Ok? Para o quê? O nosso hotspot agora buscar a base de dados no user manager. Baseado nessa configuração que nós fizemos aqui anteriormente. Depois disso, gente, acabou. Ok? Não tem mais configuração para ser feita. Agora é só gerência. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu subi ele funcionando. Aí eu vou pegar um manager, um cap, vou desligar ele, vou resetar ele, a gente vai fazer a configuração de novo para vocês verem que, tipo, não tem nada demais. Ok? Eu já deixei o lab pronto porque é por causa do problema, né? Né? Para não dar a zica. Né? A famosa zica. Vamos lá. Ó, vou precisar da ajuda dos colegas, ok? Vamos todo mundo aí, quem puder, né? Quem rechegar o sinal wireless aí para vocês. Lembrando, nós estamos em 2.4, né, gente? vamos conectar, tem uma rede, a senha, uma Wi-Fi no ar aí, que eu subi aqui, que chama hotelmoon-2016.lab. Vou pedir vocês se conectarem nela. A senha de Wi-Fi, a senha de wireless é moon-bh-2016. Quando vocês conectarem, ele vai, tipo, pedir a autenticação do hotspot. Vou abrindo a tela aqui, rapidamente. o Zé Meno. O Zé Meno, vou logar nele aqui, acho que essa senha não é essa aqui, não. É, tem sorte. Esses aí foram, aquela hora que vocês viram ali no PTT, foi as telas capturas de eu fazendo isso daí. Eu gerei os watching lot. Então, eu vou deixar aí, eu criei 100, mas eu vou deixar na tela aí 20. Lembrando que cada um desse aí pode conectar no máximo quatro vezes. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu vou até clicar no usuário desses aqui, só para vocês verem. Olha lá, usuário a senha igualzinho, viram conforme a gente solicitou lá na geração. Ah, não, só está para uma vez, eu gerei aí para um acesso simultâneo, só então cada um desse aí só acessa uma vez. Mas o que eu coloquei na configuração? Acho que foi só isso mesmo. Ah lá, lembrando que eu comentei com vocês aqui, olha, coloquei o hotel traço e aí quatro caracteres. Então, essa parte aqui é aleatória do microchic, ok? Então, isso aí fica a gosto do cliente. Então, aqui, geralmente o pessoal põe o nome do hotel e tudo, e deixa essa parte aleatória aqui juntinho. Ok. Se vocês já começaram a conectar, acho que não tem ninguém conectado não, né? Vai começar a aparecer aqui. No Usainman, eu vou ver os usuários conectados aqui, beleza? Senha está errada? Ah, peraí, porque eu acho que vocês, eu não deixei a senha aqui na tela para vocês, peraí. é tudo mais que os leitos, gente. Ixi, Mari, peraí. Ah, é? Opa, foi a nossa. na área da configuração. Lembrando que eu configurei esse lab em 30 minutos antes de começar aqui, gente. Dá um desconto aí. Não, essa é do evento. É, ué. Eu subi ontem de noite, né, minha chegada? Ah! Essa aí ontem eu subi, por isso que eu chego, por isso que minha palestra ficou desse jeito aí, porque eu ia fazer isso ontem, tive que resolver isso aí, ó. Ó, seguinte, deixa eu sair fora aqui do meu 5G aqui. Moon, o nome do Wi-Fi chama Hotel Moon 2016 BR. Ok? Ah, né? Tá dando pó mesmo. Peraí. Peraí. Eu vou compartilhar a tela aqui pra vocês verem, ok? Muito possivelmente, né, quando nós estamos falando de 2.4, esse lado eu testei ele antes de trazer pra cá. Muito possivelmente pode ser por causa do excesso de conexão, ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que não é isso não. Saturação pode ser. 10. Só um segundo, peraí. Peraí. Tchau. 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 Os caps já estão aqui conectados, tá vendo ali, ó? Só quero ver o seguinte aqui. Já tem algum registrado. Tem uma pessoa registrada já. Deixa eu mudar a senha aqui na configuration. Vamos botar a senha super criativa? Oi? Opa. Acho que é porque eu encostei nisso aqui. Estava marcado? Todo isso aqui é essa. Tchau. Tudo nisso aqui é pouco mais fácil. Vamos botar a senha... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lancer. F perfectly. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu coloquei agora, mas está... Mas não vai... Sei lá, deixa eu ver aqui. Olha, vamos dar uma olhada aqui, eu estou achando estranho, mas assim, como eu disse para vocês, se tivesse 0,01% da pau, ia dar pau. Eu subi esse lábio, igual eu estava falando com vocês, em meia hora, porque ontem eu fiquei agarrado aí ajudando o pessoal da Microchic para resolver o problema do Ares aí. Eu iniciei aqui, vamos ver o que vai dar. Mas é um parâmetro esse, inclusive eu tenho uma tela aqui, de um evento que eu fiz com a empresa que eu trabalho, que é do... Que nesse evento, era o Caps mesmo rodando, tinham vários Caps, Aqui só estão aparecendo os 2.4, mas para baixo aqui tem vários também em 5.8. Essa é a tela ali que eu estava mostrando para vocês no Registration Table, onde aparecem lá todos os dispositivos conectados. Inclusive você tem informação se o dispositivo tem uma chain ou duas, nível de sinal, tráfego, tempo, ou seja, toda a informação do cliente que está conectado lá. No Cap, se você acessar o Cap, você vai ver que ele não... A wireless fica como se ela estivesse desativada, porque na verdade você perde a gerência dela. Você não tem nada no Cap, o Cap é um escravo do manager. Então, se você entrar no Cap, você vai falar assim, mas essa wireless está desativada? Não, ela não está desativada. Inclusive fica um comentário em vermelho, assim, em cima, falando que ela está sendo gerenciada pelo manager. Então, todas as informações que você teria lá no AP, ficam no manager. Então, do manager, além da gerência de tráfego, você ainda tem o quê? A gerência de quantos clientes estão conectados, nome de usuário, senha, tudo... Lá nele. É, não quer conectar, infelizmente. Conectou de vocês? O meu não, o meu saturou. Então, deve estar saturado aqui mesmo. Deixa eu abrir aqui o... O microtique. Já tem uma galera aí conectada, ó. Agora, vocês... Eu vou colocar na tela aqui, para quem já está conectado, eu vou colocar na tela aqui o... Ah, uma coisa que eu não comentei durante a configuração, que é interessante falar. Eu não setei frequência, vocês viram? Eu setei a tecnologia 2.4 BGN, mas eu não setei a frequência. Porque eu usei o modo alto do microtique. Quando eu não seto ali, eu estou usando o modo alto. Então, o próprio microtique vai escanear o espectro, vai perceber qual o canal que está menos utilizado, e vai selecionar o canal automático, tá? Então, assim, já facilita o nosso trabalho. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no manager. E vou colocar os nomes de usuário aqui na tela, né? Porque ninguém tem memória daquela menina lá do... Unforgettable. Tá aí, ó. Os usuários, os colegas. Vou diminuir aqui o tamanho do inbox. Só para a gente ir acompanhando o pessoal autenticando. Por enquanto, ninguém autenticou, não. Aí vocês vão usando aí, gente, ó. Digitem lá, apareceu a telinha do hotspot aí para vocês? Quando vocês conectaram? Quem conectou? Aí digita, por favor, lá o nome de usuário, lá, ó. Hotel, tracinho, CM, 5W, lá, ó. CW, 5W, e aí a senha, a mesma senha do usuário. Tchau. 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 Ninguém conseguiu, não, gente? O menino quer conectar. Eu acho que a poluição espectral não vai rolar, não. Eu acho que o problema vai ser esse nosso aqui. Porque lá no quarto eu testei e funcionou. Então, tipo assim, pode ser isso aí o problema nosso. Até a parte da autenticação que vocês não estavam conseguindo aí. Na próxima eu faço com 5.8. No meu celular eu não consigo nem conectar. E aqui já tem uma galera conectada. Vamos fazer o seguinte. Infelizmente não deu para me demonstrar o uso e-mail por causa disso. Obrigado. 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 Aí eu devo estar até funcionando a internet aí para vocês agora. Que já está um tráfego rodando lá. É o seguinte. Eu só queria, só para debugar aqui, só para finalizar aqui. Porque infelizmente na autenticação dos e-mails não rolou. Era previsto. Está vendo aqui? Eu tenho dois caps só conectados. Beleza? Tenho dois caps só conectados. O cap microTIC1 e o cap microTIC2. Eu vou acessar ele aqui via McTeonet. Só para vocês verem aqui, vou resetar um deles. Ok? Estão aqui, eles não têm IP na interface, não tem nada. Está vendo aqui? Está vendo aqui, meus erros. Vamos deixar ele voltar. Já sumiu lá em cima, viu? Um dos caps lá, desapareceu. Deixa ele voltar aqui. Acabou de voltar? Ainda está subindo ainda. Vamos fazer a configuração na mão. Na medida que ele conectar, nós vamos ver o cap subir lá em cima. Se subir os equipamentos remotamente, nós vamos subir a configuração de cap. Ainda está subindo. Então, vamos lá. O que eu preciso do meu cap? De configuração do meu cap? Eu preciso, vou lá na interface wireless, set. Que interface que é essa? A interface wireless que o capsman vai gerenciar. Então, se tiver mais de uma, põe a vírgulazinha aqui, a outra interface. Então, ou seja, aqui são as interfaces wireless que o meu capsmanager vai gerenciar. Aqui, a interface que vai ficar ouvindo o manager. Então, a minha porta de rede. E aqui eu estou dando para ele habilitar o modo cap. Ok? Ok? Vou lá. Pelo menos alguma coisa podia funcionar nesse laboratório, né gente? Está lá, o outro cap já conectou e já subiu o outro AP no ar. Ok? E se eu tivesse 50 APs? Era só eu pegar esse script aí, copiar e ir colando em todos eles e já ia subindo os APs. Tá bom? Ou então, igual eu falei com vocês, alguns equipamentos agora dessa linha que a Microchip está preparando para ser cap, como o WAP-AC, o WAC puro, o WAP puro e alguns outros, eles já tem um botãozinho nele lá. E é uma luzinha, um ledzinho, explicando assim, se você apertar quando piscar aquilo ali, é porque já entrou em modo cap. Então, se você segurar ali um pouquinho, na hora que acender a luzinha, modo cap e soltar, elimina essa configuração aqui também. Ele já faz o auto-discovery da interface, das interfaces wireless e da interface que está ouvindo. É bem simples mesmo, bem simples. A parte de cap foi feita para ser simples, porque senão não justificava, né? A gente já tem que fazer a mesma configuração. Ok? E outra, lembrando que toda a configuração que eu precisar de fazer, eu faço no manager. Então, igual eu tirei a senha, né? Vocês viram, eu tirei a senha, tipo, valeu para todos os APs. Se eu mudar o SSID, ó, vamos mudar o SSID aqui de onda? Configurations. Então, ali, ó. Eu tenho Hotel Moon 2016, não é isso? Então, eu vou colocar o seguinte. Hotel Moon 2017. E vou aplicar. Se vocês escanearem aí, vão ver que o SSID mudou e vocês, inclusive, foram desconectados, né? Porque eu mudei o SSID. Então, aqui, ó. Registration. Ó, já tem gente conectando no novo. Então, você já é imediato. A senha, mesma coisa. Tá bom? A senha, mesma coisa. Se você for usar mais algum outro parâmetro, por exemplo, quero mexer na tecnologia, os equipamentos aí, é BG, não sou. É BGN, eu quero usar BGN. Também, um clique. Ok? Toda aquela parte de configuração maçante, não, de canal. O canal, igual eu comentei com vocês. Eu não, eu preferi não usar, tá? Eu preferi não usar canal definido. Tá? Então, eu vim aqui, ó. E setei, não setei canal. Quando eu não setei canal aqui, o microchic, ó. Quando eu não setei frequência aqui, ó. O microchic usa o áudio automático. Então, ele vai pegar aquele apê, ele escaneia ele naquela área, vê o canal que está menos contaminado e usa ele. Tá? É melhor, né, gente? Vai lá, né? Eu prefiro. Você tem uma potência menor aqui, 12. Igual eu falei com vocês aqui, a gente pode estar também setando, ó. Na versão 37 saiu. Os data rates, inclusive o dos N, né? Os AC. No datapath, lá, igualzinho a bridge, que eu comentei com vocês. E a segurança, a senha não quis funcionar, mas deve sair por causa da poluição. Eu, sem senha, não estou conseguindo conectar ali, ó. Ok? Ô, gente. Basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu trouxe essa tela aqui. Essa tela é uma tela que eu gosto de mostrar para o pessoal. Que, tipo, 112 usuários conectados simultaneamente, funcionando. Eles não estavam ali só para figurar, não. Eles estavam funcionando, tá? E, mais para baixo, né? Como eu falei, eu deveria ter tirado o print das páginas e tudo. Só deixei lá o número, né? Que aí, ali para baixo, tinham várias, tinham Omnitics também espalhados lá nesse evento e tudo. Então, todos, igual eu falei, a configuração toda feita no manage, aplicou, está pronto. Está funcionando. Se quisesse mudar de SSID, era dois cliques. Se quisesse colocar senha, era a mesma coisa. Ah, e outra, durante o dia, o pessoal lá do evento pedia para não deixar o Wi-Fi ligado, por causa de que, para não ficar juntando um pessoalzinho lá, assim, não interessante, lá perto do local. Aí, o que eu fiz? É simplesmente vim aqui no manager, né? E desabilitei ele. Então, tipo assim, remotamente, os Wi-Fi, todas caem. Imediatamente. Vim aqui no manager e dei um disable no manager. Então, tudo some na hora. Quer ver o que é? Todo mundo aí bonitinho, rodando. A gente vem aqui e fala, de remoto, a gente fala, desliga esse trem aí para nós. E a wireless sumiu. E aí, não, aí tantas horas... Aí dá para fazer até um script, né? Para você não ter que ficar, por exemplo, preocupado com isso. Tantas horas liga, tantas horas desliga. Então, os rádios ficam lá, mas só funcionam naquela hora e tal. Aí fica por conta do colega, né? E aí, não passa de mágica. Ela volta. Primeiro volta o cap, né? Já voltou lá primeiro o remote cap. Agora volta isso com todo mundo. Ah, isso aqui é legal. Só... A gente já está com tempo mesmo? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu só mostrar para vocês aí as outras abas aqui, ó. Remote cap, nessa tela aqui, vocês vão ter todos os caps que tem na rede. Então, você tem 30 APs aí instalados aí para tudo quanto é lugar. Vão aparecer os 30 aqui. Dessa tela, você pode estar trocando, olha só, o nome dele. Pô, você tem o nome errado nesse cara. Então, o amigo que eu te colocou um botãozinho aqui, ó. Set Intent File. Isso daqui mesmo, você já troca o nome dele. Outra coisa interessante. Upgrade. Você percebeu que tem um cap da rede de vocês que não está na mesma versão do manager. Falei, pô, posso atualizar. Então, você clicando aqui, ele faz a atualização automática. Bele, ok? Daqui a pouco você vai ver que ele vai sumir daqui, porque ele reiniciou para poder fazer a atualização. Outra coisa interessante é o aprovisionamento. Se você, vamos supor, você criou esse geral, né? Igual eu fiz aqui, geral. Só coloquei o MAC 0000 lá. Mas eu quero um AP específico aqui, que eu só quero que ele trabalhe em 5.8. Eu venho aqui, seleciono ele e mando criar um aprovisionamento. Ele vai copiar o cara para cá. Nessa aba aqui, o que eu faço? Seto, que eu só quero ele em 5 GB. E seto, que é aquela configuração que eu fiz lá atrás de 5 GB para o cara. Pronto, aí você já não precisa ficar olhando o MAC do cara. Deixa eu ver o MAC desse cara. Está aqui, tudo aqui. Beleza? Aqui na rede, é interessante. Como nós estamos com, eu estou com duas RB aqui, que só tem uma wireless cada uma, vai aparecer duas. Mas se eu tivesse, por exemplo, com várias RBs 433, que tivessem três cartões wireless instalados. Então, aqui vão aparecer os cartões. Aqui são as interfaces de rádio. Então, aqui eu consigo ver as interfaces de rádio, os MACs delas, que estão rodando na rede. Aqui não são as RBs, aqui são as interfaces wireless. E essa aqui, que eu acho a tela mais linda do manager, que é onde a gente bate o olho lá e vê todos os caras que estão conectados. Nível de sinal, tempo que está conectado, qual é o SSD que o cara está usando. Se tiver virtual, vai aparecer os virtuais ali também. E, como eu falei com vocês aqui, eu tenho a gerência de tráfego por cap. Então, o tráfego que está passando no cap 1 é esse aqui, e o que está passando no cap 2 é esse aqui. Se tivesse 40 caps, eu ia ver o tráfego dos 40 separadamente. Eu posso ver aqui. Inclusive, a interface de tráfego da Microtech, disponível. Interface de tráfego, eu vou poder ver ali o tráfego que está rodando em tempo real naquela interface. Então, assim, gerencia toda a sua infraestrutura wireless de forma simples, sem problemas. Esses problemas aqui que deram, foram previstos em laboratório. De laboratório e ao vivo é complicado. Dúvidas, gente? Muitas. Vamos embora. Dá para integrar com a Ativa Direct? Não. Só a parte separada do hotspot? Dá. Do user manager, não. O hotspot, sim. O hotspot, você pode buscar os usuários, senha lá do cliente. Você pode buscar na base de dados do AD. Tranquilo. Isso. Você usa o caps mesmo para gerenciar wireless, que foi o que nós fizemos aqui. E a base de usuário e senha lá do hotspot, aí você busca no AD. Isso é normal, isso é tranquilo. Isso aí eu já fiz funcionar, funciona bem para caramba. Você só tem que subir uma funcionalidade dentro do server lá. Dentro do server lá. Você sobe ela e o servidor, o AD, ele vai virar um servidor radius. Beleza? Espera aí, tem um colega ali perguntando. Pode falar. Duas perguntas. Uma primeira oportunidade que eu tive de usar o capsman, eu percebi que os usuários ficaram dançando entre os APs. Numa situação como essa aqui, por exemplo, no congresso, eu coloquei cinco APs no teto e eles ficaram dançando. Ou seja, ficaram desconectando e conectando. Quero saber o que eu fiz de errado. E a segunda pergunta é, no começo você definiu que o equipamento trabalha com 2 GHz, 2.4. O que é que eu faço para definir? Eu tenho equipamentos mistos, 2.4, os outros são 5 GHz. Como é que eu faço para definir isso aí? Beleza, pergunta boa. Sobre os dois casos é o seguinte. O primeiro que você me falou aí é que o cara ficava dançando de um lado para o outro. Se ele não estiver no meio das células, por causa de que quando você põe uma rede de áreas no ar, você teoricamente está usando uma antena OMNI, ok? Não sei como é que é a cobertura sua. Então foi criada uma célula, teoricamente, um círculo. Se você não definiu isso, isso foi onde eu defini aquilo ali. Quando eu defini a potência da minha célula. Quando eu defini a potência. Se você misturou uma célula dentro com a outra, não tem nada que vai resolver isso daí. Você tem que criar a célula onde uma não entra dentro da outra. Se eu estou aqui nesse ponto, eu vou conectar nesse AP aqui. Se eu andar para frente, essa célula aqui esgotou, eu já estou na outra. Eu posso criar, usando regras aqui dentro do Manager, um limiar de sinal. Tipo, igual a gente tem lá no Access List do Microtik. Que, inclusive, aqui no Capsman, tem muito mais recursos. Você pode limitar o nível de sinal. Então, tipo, se esse cara chegar no sinal tal, não aceita a conexão dele. Aí ele vai ser obrigado a mudar de célula. Mas, muito possivelmente, como você deve ter, às vezes, colocou as potências do máximo, então, no setor isso, o que vai acontecer? Enquanto ele estiver num pulgar, porque isso é do 802.11, não do Manager. O 802.11, ele faz o quê? Se ele tiver um sinal maior, ele vai para onde tiver um sinal maior. Então, ele vai pular para outro canal. Então, isso não tem como mudar. A segunda parte que você... E outra, tá? Nesse caso aqui, não vai fazer diferença nenhuma ele mudar de conexão. Porque ele vai continuar na mesma camada. Ele vai estar em camada 2. E vai continuar rodando do mesmo jeito. Continuar funcionando. Isso tem que ser analisado, né, cara? Eu acho que cada caso é uma situação. Eu te falo que, nos eventos que nós usamos, Capsman, e nesse hotel que eu te falei, que a gente colocou para funcionar, eu não tive esse problema. Agora, tem que ser analisado, ver o que é que está acontecendo. Sobre a situação do Dual Band, você me falou sobre o Dual Band. Você cria duas configurações. A gente criou uma configuração ali de 2.4. Se eu fosse fazer Dual Band, eu teria que criar uma de 5.8 também. E depois uma dupla. Onde eu ia chamar as duas configurações. Que fossem equivalentes uma a outra. É tipo assim, é mais complexo de explicar aqui. Por isso, eu nem abordei esse tema aqui. Isso a gente aborda no curso de Capsman. Tem o curso de Capsman que a gente aborda isso. E depois, lá no aprovisionamento, eu ia ter que prever as duas situações também. Que eu poderia ter um equipamento X para 5.8. E igual, por exemplo, o WAPAC, que trabalha com as duas frequências no mesmo equipamento. Então, ou seja, esse cara ia receber as duas configurações ao mesmo tempo. É possível fazer sim. O Capsman já foi preparado para isso. Só que é uma configuração um pouco mais complicada. Eu não quis nem abordar isso aqui. Porque, senão, ia estender mais ainda a apresentação. Tinha um colega daqui que tinha feito uma pergunta. Pode falar. Vamos lá, porque eu acho que só tem um microfone aqui hoje. Só tem um microfone aqui, meu chegado? Ajuda a nós aí. Valeu. Vocês vão passando para os colegas aí, por favor. Pode falar. No caso assim, para eventos, qual a quantidade de usuários poderia estar sendo gerenciado? Não tem limite. Por causa de que isso vai depender da quantidade de Caps que você tem. E quantos seus Caps vão suportar. Então, ou seja, naquela tela ali foram 112. Mas poderiam ser mais. Não tinha mais. Então, por isso, não tinha mais ninguém conectado ali naquele momento. Mas, é quantos seus Caps suportarem. Se você tem 50 Caps, sei lá. Aí, é um padrão, como se diz, a gerência é infinita. O que é que tem um... A microchip não limita isso. O que tem um limite é a tecnologia onde o cara está conectando. Se é 5.8, bem mais. Se é 2.4, bem menos. Mas, ali, eu consigo gerenciar todo mundo. Certo. É porque, assim, na minha cidade, às vezes, tem alguns eventos e a gente faz o serviço de Wi-Fi. E a gente faz isso tudo... Hoje, assim, eu faço manual. AP por AP, divido, faço a célula certinho e tal. Funciona bem. Só que eu acho que isso aí vai ser uma solução ideal para a gente lá. É muito melhor. Muito melhor, cara. Por isso, a pergunta da quantidade. E tem um outro cenário que, assim, é interessante a gente pensar, que é o seguinte. Você está lá na situação, você fez essa configuração toda manual e tudo mais. Amanhã o evento muda, você tem que fazer essas configurações todas de novo. O manager, você pode simplesmente fazer um backup dele, guardar esse backup. Num próximo evento, você só sobra ele lá e troca essa dica. Está pronto. É bem simples para isso aí. Mais alguém alguma pergunta? Pega o microfone aqui com o colega aqui. Porque não tem mais ninguém aqui. O colega aqui pode falar. Eu vi que na licença ele determina uma quantidade de sessões. Tipo, pela licença ele determina a quantidade de sessões no user manager. Com o Capsman também tem isso? O Capsman não tem essa limitação? Por licença? Então, não está documentado, cara. Como é que é o seu nome mesmo? Hernandes. Eu sabia o nome dele, só perguntei para o pessoal ouvir. Gente, olha só. O Capsmanager não tem limitação documentada. Se você for olhar, olhar nas licenças do microtip, porque toda a limitação está na licença. Então, você olha lá, a quantidade de túneis, quantidade de... No manager, não tem essa limitação documentada. O user manager tem documentado a limitação de usuários simultâneos. Aí vale por aquelas que a gente conhece já. Level 4, 200 usuários, etc, etc, ok? Mas o Capsmanager, o manager dele, não tem isso documentado, tá? Posso até depois dar uma pesquisada. Se você estiver a dormir, me manda um e-mail aí. Está no meu e-mail, está na apresentação, eu mando para vocês. Mas não tem isso documentado lá, não. Tá bom? Aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, então não sei se você falou sobre isso. Mas eu tenho uma dúvida em relação a quando você quer usar uma rede híbrida. Digamos que uma rede Guest e outra rede para administração, alguma coisa assim no caso de um hotel. Como é que teria que ser o cenário ideal? Teria que separar por velã? Uma velã só para o Capsman e outra só para o Guest e outra só para a DM? Você pode fazer isso também no Capsman. O que você tem que fazer no caso? Eu criei uma bridge só, essa bridge em geral. Se eu tivesse várias redes separadas, com políticas separadas, como é o caso que você falou, eu criaria várias bridges, ou seja, uma bridge para cada tipo de rede que você for subir. Vamos supor lá, uma rede para administrativo, recepção, ok? Então você cria essas bridges e depois cria aquelas configurações todas iguais. Beleza? E o virtual... O virtual... O virtual... O virtual... Na hora daquela configuração de aprovisionamento, você vai setar os virtuais. Então ele vai subir os virtuais naquele mesmo lugar, mas na hora de adicionar os túneis, que ele faz os túneis dos Caps para dentro, ele vai subir nas bridges que você configurou. Então você vai ter três, quatro, cinco redes isoladas. No caso dessas configurações de bridge, não seriam só com aquele comando, no caso, simples ali de cap? Sim. Teria que criar cada bridge no cap? O cap seria só aquele comando. O cap. O cap não muda nada não. O que vai mudar é no manager essa configuração aí. Ele transmite tudo para o manager. Inclusive, se você subir hoje a rede com um SCID só e amanhã tiver que colocar quatro, os caps não mexem em nada. Você vai fazer isso tudo no manager. Você sobe lá os SCID que você quer e tudo, aplica e ele sobe nos caps todos. Então seria uma velã só para a gerência e aí ele puxaria tudo do caps. E o tráfego sairia do caps. Sim. Do manager, no caso. Do manager. Nesse modelo que eu apresentei aqui, tá gente? Tem um outro modelo também que pode ser usado, que eu falei, quando a gente usa em camada 3, a gente usa ele. Mas neste modelo aqui, é assim. E aí aqueles túneis que ele fez são similares a velãs. Então você tem as redes todas segmentadas, quebradas ali, políticas diferentes, vão ser aplicadas dentro daqueles SCIDs que você criou diferente. Ou simplesmente o SCID pode ser diferente, mas a política ser a mesma também. Por exemplo, só a senha é diferente, mas o cara vai passar no mesmo faro, nas mesmas regras e tal. Beleza, obrigado. Vou tomar uma água aqui que está brabo. Pode falar aí, né? Bom dia, parabéns pela apresentação, bom dia a todos. Obrigado. Eu sou da Anete Barretos, me chamo Diego. Eu tenho uma pergunta, imaginando, pegando um gancho da pergunta anterior, eu tenho uma sala específica que eu quero que tenha um SCID somente para aquela sala. E eu não quero esse mesmo SCID em outros ambientes. É possível fazer isso pelo Capsule? É assim, aí é uma regra de aprovisionamento diferente. Porque, o que acontece? Eu coloquei ali, não sei se você viu na hora que eu fui criar o aprovisionamento, o MAC0000. Quer ver aqui? Olha lá. Coloquei o MAC000 no aprovisionamento. Quando eu coloco o MAC000 ali, significa que são para todos os APs da rede. Ok? Todos os Caps. Todos, todos. Se eu quero alguma regra diferente para um determinado cap, eu faço a regra diferente ali para ele. Ok? Então, por exemplo, aquele cap lá, aquele cap lá em específico, eu quero... Aí você vai ali e seleciona. Master Configuration. Eu coloquei só configuração de fundo. Não vou subir virtual. Pronto. Acabou. Inclusive, eu posso aproveitar esse gancho e colocar lá. Esse cara vai ser 5.8. A rede inteira vai ser 2.4. Ok? É possível. Essa é uma mudança apenas aonde? Na hora que o AP, que o manager vai capturar os Caps. Essa mudança é só aí. Fora aí, o resto é tudo igualzinho. Tá bom? Só que o nosso amigo aqui, tem o campinho hashtag lá, no aprovisionamento. Então, regras mais específicas, tem que ficar acima da menos específica. Há uma hierarquia ali. Então, você tem que pegar essa 0, 0, 0 e jogar ela para baixo. Senão, ele vai aplicar em todos. Tá bom? Meu nome é Fernando. Parabéns aí. Obrigado pela apresentação. Eu cheguei um pouquinho atrasado também. Eu estou com uma dúvida do seguinte. Você tem uma gerência de todos os APs no equipamento só. Eu não sei se você falou isso. Sim. Um caso de redundância, igual o nosso amigo falou, deitar no evento, lá com 500 pessoas conectadas nos APs, cai o gerenciador. Você tem um backup em tempo real para o equipamento? Recebendo essa configuração? Não. Não é previsto isso aí, não. Aí, no caso, cair como? Você fala, parou a energia? Queima o equipamento? Gerenciador. É, aí vai parar tudo. Vai parar tudo. Não tem o que fazer nesse caso aí, não. Aí, no caso, você tem que prever, tipo, se você quer um cenário desse, missão crítica, aí você sobe um outro equipamento já preparado, configuração igual, se quer mais, você troca. Não tem outra opção, não. É missão crítica e... O problema é o tempo, né, de parada. Mas na nuvem pode parar, porque o caso que ele está falando, o manager parou. Aí, se a internet parou, vai cair a nuvem. Se o servidor na nuvem crashou, parou também. Então, assim, tem que ser analisado, né, mas o cenário missão crítica tem que ser pensado como missão crítica. Esse é um evento? Um evento, não existe nenhum evento missão crítica, não. Parou o Alias ali, espero um minutinho aí que vai voltar. Agora, aí eu estou te falando, é, pode ser pensado em possibilidades, né. Igual a pessoa falou aí, na nuvem. Na nuvem, sim, se tiver uns três links lá no evento de internet, aí é difícil, né. Parar três links de internet vai ser osso. Vai continuar rodando também do mesmo jeito. Agora, se tiver um link só de internet e for na nuvem também, o problema é o mesmo. Aí é o desenho. Aí eu, parece do Lacie aqui, ó, fala tudo. É o desenho que você vai fazer da sua rede lá de um evento. Se você é missão crítica, então tem que pensar já na possibilidade. O manager em si não tem possibilidade de backup instantâneo, não. Tipo, parou, parou. Tem, não. Mesmo eu tendo dois links, nesse caso, ele está sincronizando com outro equipamento para assumir essa conexão. Pode ser pensado. Eu digo o seguinte, o MikroTik tem a ferramenta, agora quem faz é a gente, né. Dá para fazer. Eu já pensei em duas possibilidades aqui, agora assim, de estalo, assim, tipo usando o NetWatch, ó, coisa boba e tudo, para subir o outro RB instantaneamente. Mas, aí tem que fazer os cabos tudo conectado em duplo. Dá para fazer. Eu já pensei em duas aqui, assim, sem pensar em muita coisa. Mas dá para fazer, é possível. Ferramenta para fazer o Alte S tem. Tá bom? Fechou? Gente, muito obrigado a todo mundo aí, tá? Ano que vem, se Deus quiser. Aí eu trago uma mais bem elaborada. Esse ano foi muita correria. Pessoal, o MikroTik me pediu para me ajudar a organização do MUM. E aí, esses dias todos, eu praticamente nem curti o MUM do meu estado mesmo. Mas, mas valeu a pena demais, tá? Muito obrigado. E o meu e-mail está aí, a apresentação vai estar disponível, né, no site do MUM. Beleza? Então, vocês vão poder fazer o download dela lá, tirar a dúvida. Tem meu e-mail, pode mandar lá que, se eu não responder em alguns dias, eu respondo em alguns anos. Porque a agenda, às vezes, não permite. Mas eu respondo, com certeza eu respondo. Tá bom? Um abraço aí, boa noite, bom dia. Vamos para o rango, né? Obrigado. 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 Obrigado.